Olá galera, você que como eu é louco por drywall Pessoal, estou aqui para falar para vocês que drywall tem tudo a ver com música Porque essa daqui é uma ferramenta que se chama banjo, né? Então, esse é o banjo do gesseiro, valeu? O que acontece, galera? Agora, muita gente gosta de trabalhar com fita de papel Porém, ela acha que a fita de papel dá muito trabalho Devido a você primeiro passar a massa, depois você vir e colar a fita Então, a gente vai mostrar aqui que com essa ferramenta aqui Você consegue fazer isso de uma forma muito mais rápida e muito mais prática Então, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês que com essa ferramenta aqui Ela vai facilitar muito a vida de vocês, tá? Você abre ela aqui, tá? Abre ela aqui E você vai colocar a fita aqui, ó Fita de papel presa aqui Vai vir aqui assim, ó E vai passar ela ali, ó Nessa parte aqui, pessoal Você vai colocar a massa, tá? Porém, antes de você colocar a massa aqui Não coloca a massa vinda direto do balde, não Ela com uma consistência muito grossa, não Pega um pouco de massa Bate ela com água E deixa ela um pouco mais líquida Não é para deixar líquida demais, entendeu? É só deixar um pouquinho mais líquida E depois você coloca ela aqui no banjo, tá? Volta aqui de novo, Jânio Aí você fecha ela aqui, ó, pessoal Com a massa mais líquida Quando a fita passar aqui, pessoal O que vai acontecer? Vai sair a fita junto com a massa A fita já vai sair molhada com a massa E vocês sabem que a fita de papel molhada Ela ajuda muito a não dar bolha, né? Então, você vem aqui, trancou aqui, ó Você pode trabalhar tanto desse lado aqui Para você que é direito, ó Você vem trabalhando aqui, ó E aplicando a fita Ou também pode trabalhar você que é do lado esquerdo Porque ela tem essa alça aqui dos dois lados, tá? E você pode trabalhar do lado esquerdo Outra coisa bem legal também, pessoal Nessa ferramenta É que você pode soltar aqui, ó Você solta aqui E você pode colocar ela aqui E virar ela aqui assim, ó Ela vai servir essa rodinha aqui Para você colocar no canto, ó Virando essa peça aqui, pessoal Você consegue usar ela tanto no canto Quanto colocar ela reta Isso é uma outra grande vantagem que ela tem, tá? Outra vantagem, pessoal É que por aqui é que sai a massa junto com a fita, ó E aí, filma aí bem aí, Jane Olha só, você vai ver, pessoal Olha só Que você controla se você quer sair pouca fita Ou quer sair pouca massa Ou quer sair muita massa Tem aqui esse botão aqui de controle, ó Você controla se vai sair muita massa Ou você controla se vai sair pouca massa Tá? Você vai aqui e você administra, pô Tá saindo pouquíssima massa Então eu vou abrir mais um pouco Agora tá saindo mais um pouco melhor Pô, agora tá legal Então para aí Senão eu vou abrindo Até chegar ao máximo, ó E vai ficar aqui uma abertura legal Então, pessoal Para quem achava que só existia O aplicador de fita Pelada, né? Fica sabendo que também tem O aplicador de fita de papel Que é chamado de Banjo, né? O nome, o apelido dele é de Banjo, né? Esse aplicador de fita de papel E é uma maneira de você economizar tempo Você vai ganhar tempo na tua obra Colocador Você vai economizar tempo Você vai economizar tempo Por quê? Você não vai precisar passar massa Para depois colar a fita de papel Você vai fazer tudo ao mesmo tempo Tá bom? Então fica a dica aí Aplicador de fita Telada E aplicador de fita de papel Para você ganhar mais tempo aí Na tua obra aí Pessoal Eu já sei que vai ter uma galera Que vai perguntar Quanto é que custa a LaRock? Essa ferramenta Não é uma ferramenta barata Tá? Tá em torno aí De uns R$520 Às vezes até um pouquinho Mais de R$500 Tem lugares aí Que estão vendendo a R$600 Mas você que comprar conosco aqui A gente tem uma empresa aí Que é parceira da gente Aqui dos Loucos por Drywall E essa empresa vai estar Nos fornecendo por um preço melhor E a gente vai conseguir Passar ela também Por um preço melhor Para você Não é também grandes coisas Não é de R$520 Por R$100 Não é isso Mas por um preço melhor Também para você Porém a gente só vai conseguir Fazer isso Através de encomenda Por quê? Porque essa empresa Não fica no Rio Tá bom? Então a gente precisa De uns dias aí Para poder trazer a ferramenta Então fica a dica aí Para você Que como eu É louco Por Drywall Você que não é inscrito Se inscreva no canal Você que ainda não deu o like Não sei por que Você ainda não deu o like Deixa o teu like aí Ajuda o canal A crescer Compartilha esse vídeo aí Com a galera que gosta De Drywall Tá ok? E eu te agradeço aí muito Fica com Deus Um abraço aí Um beijo no teu coração Um beijo no teu coração